E aí galera, eu sou o Felipe Marcelo, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Se vocês não viram o último vídeo, corre lá para ver que eu fiz essa cagada aqui no meu cabelo em casa. Olha o jeito que ficou. Era para ser cinza, não consegui. Ficou desse jeito e hoje eu vou tentar consertar usando o Biocolor Castanho Clargo Luxuoso. Continua assistindo o vídeo, vamos ver o que vai dar. Então gente, vamos mostrar o que tem aqui nesse kit. Como eu já falei, é o Castanho Claro Luxuoso da Biocolor. Uma coloração creme. Vamos ver o que contém nesse kit. Tem a emulsão reveladora condicionante de 30 volumes. Essa coloração creme, que eu vou misturar na emulsão. Vou bater. Um par de luz. Que é super importante para não ficar com a mão toda manchada. Quem viu o último vídeo, viu que a minha mão ficou toda manchada. Demorou até. E a máscara de tratamento condicionante, que é após a pintura. Então gente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir isso daqui, ó. Que é a emulsão reveladora. Colocar isso aqui, que gente, eu descobri há pouco tempo. Não sei se vocês já sabem disso. Com certeza devem saber, né? Eu que não sabia. Que você pega isso daqui, quando tem esse negocinho assim, ó. Tá vendo que é lacrado? Você pega isso daqui para abrir. Aí abre. Eu não sabia, gente. Fui descobrir isso esses dias. Fala aí se você sabia. Aí você vai colocar aqui dentro. Misturar tudo. Misturar tudo, tudo, tudo. Pra ficar. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vocês não vão ver. Pronto. Pronto. Aí vem tampar. E vai chacoalhar. Pronto. Aí vem tampar. E vai chacoalhar. Pronto. Depois de chacoalhado, agora eu vou usar as blusas e já vou passar pelo cabelo. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar. Então, gente. Agora eu tirei a blusa pra não manchar e coloquei a roupa aqui. Vou colocar a outra. Se o meu cabelo não cair, já tá bom. Já tô no look. Porque já é o terceiro segmento que eu vou químico que eu tô fazendo no cabelo essa semana só. Porque eu já descolorei. Deixa eu abrir aqui. Já descolorei. Já... Já passei o... Daquilo dação... Como é que é? Daí a Maffesha. Aquilo do anizante cinza. No último vídeo, quem assistiu, sabe qual que é. E agora eu tô passando essa tintura. Vamos ver como vai ficar. Tô esfregando aqui. E vou mostrar pra vocês depois, caralho. Gente, gente. Aqui, ó. Passando tudo. Dizem que era um desenho que o cara fez, mas... Ficou bom, né? Olha aí. Que o velho dele fez. E passei. Já agora tem que deixar 20 minutinhos. Deixa eu ver quantas horas que é agora. 8h39. Então... 9h. 9h eu tiro, eu lavo, enxago, passo a máscara hidratante. E se Deus quiser, vai ficar lindo. Não vai ficar feio, não. Porque meu cabelo não aguento mais soltanto, vai ficar lindo. Não. A próxima vez eu vou ter que rapar. Se não ficar bom, eu vou rapar. Então vai ter o próximo vídeo no canal. Vai ser rapar no cabelo. Mas reza aí. Pra não ser. Pra ficar ótimo agora. Ficar bom, pelo menos. Passou os 20 minutos. Já passou mais de 20 minutos. Já passou um pouquinho a mais. E agora eu vou enxargar. E como que ficou. Eu esqueci de falar. Quando vocês forem ter a cabelo em casa, passe um creme. Qualquer creme. Passa um creme de pele. Antes pra não manchar. O meu eu não passei. Com certeza. Vai manchar a minha cara tudo. Vou custar tirar isso aqui depois. Então vou enxar e vou aí mostrar pra vocês. Então gente. Deixa eu lá ver. Minha cara realmente manchou. E olha o resultado. Não é o resultado ainda. Porque tá molhado. Então a hora que secar. Que vocês vão ver como que vai ficar. Mas só. Aqui dá uma mancha aqui. Tipo assim. Mancho. Não sei. Acho que vai ficar duas cores de novo. Tá bom. Mas acho que vai por causa do degradê. Bem melhor do que ficou. Já dá pra saber que ficou. Mas eu acho que vai ficar aqui. Aquelas tancladas. Meio avermelhadas. Sabe? Tipo assim. O meu cabelo queima muito no sol. Então. Provavelmente vai ficar uma cor meio assim. Não vai ficar escuro. Bonito assim. Bonitão. Mas eu não gosto de cabelo muito preso também. Se não tinha comprado tinta preta. E agora eu vou passar esse aqui. Que é o. A máscara de hidratamento condicionante. E volto quando eu mostrar pra vocês. O final. Como ficou. Ficou ele seco. Como que ele vai ficar. O resultado final. Aguarda aí. Então gente. Já tá o resultado pronto aqui. Será que ficou bom? Ficou as manchinhas aqui ainda. Não consegui tirar agora no banho. Já passa até álcool em gel aqui. Pra tirar não. Tira. Mas com o tempo vai sair. Amanhã já sai. Na próxima vez que eu tomar banho. E tá parecendo que ficou muito escuro. Mas não ficou gente. Se tá vendo. Chegando pertinho. Tem um brilho dourado. Ele ficou castanho claro mesmo. Não. Ficou escuro. É porque de longe. De longe fica mais escuro. Então foi isso. Bem melhor do que aquele louro. Que é do pet. Que 100% das pessoas não gostaram. E isso é que vocês têm gostado. Eu acho que agora eu não quero mexer com o meu cabelo nunca mais. Mexer na corda. E só se precisar mesmo. Pra algum trabalho. Alguma coisa. E aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe um comentário aí. De próximos vídeos. E beijo. Tchau, tchau.